Comigo todo mundo, no maior festival de música sertaneja do Brasil Na contagem agora valendo No Caldas Country, 5 5 4 O fenômeno Do sertanejo pop universitário De vivo, o meteoro De volta no Caldas Country É o fim do mundo Contou as horas A hora chegou GBM apresenta Luan Santana O vento me trouxe até você Não foi nada fácil Mas é preciso lutar pra vencer A cada passo, a cada desafio Eu me sentia mais forte Porque o seu amor me conduzia E o seu sorriso mostrava o calor Vem, traga o seu brilho que eu faço chover estrelas Traga energia que eu transformo em calor Traga seu grito que eu te dou a canção Melhores fãs do mundo, a noite chegou E ela é toda nossa A noite chegou A noite chegou A noite chegou A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não sei Tive medo e em segredo Guardei o sentimento e me sufoquei Mas agora é a hora Vou gritar pra todo mundo Quero ouvir o Caldascautra, sim, vai! Eu só quero vocês Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo E não tô nem ligando pro que vão dizer Amor não é pecado E se eu tiver errado E se dane o mundo Eu só quero você Faz forte assim, vem! Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo E não tô nem ligando pro que vão dizer Amor não é pecado E se eu tiver errado E se dane o mundo Eu só quero você Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo E não tô nem ligando pro que vão dizer Amor não é pecado E se eu tiver errado E se dane o mundo Eu só quero você Eu tô pronto pra amar vocês Viu, minhas becas? Tô prontinho Tô pronto Música nova assim Lá, 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 lá Lá, 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 lá Tô doido pra te olhar Doido pra te ouvir Doido pra te ter e pra te ver sorrir Dizendo besteiras coladinha no meu corpo Eu tô louco pra encontrar você Siga os seus passos, meus embaraços Eu tô vitrado com tanta vontade Eu tô doidinho, tô doidinho pra te ver Ninguém aceita assim Como eu sou Lembra-se eu caí, amor Quem sabe joga e canta assim Tô coladinho com você, tô colado com você E agora já não tem mais volta É te dar água na boca Tô coladinho com você, tô colado com você E agora já não tem mais volta É te dar água na boca Essa paixão é poderosa Tô doido pra te olhar, doido pra te ouvir Louro pra te ter e pra te ver sorrir Tô coladinho no meu corpo Eu tô louco pra encontrar você Siga os seus passos, meus embaraços Eu tô vitrado com tanta vontade Eu tô doidinho, tô doidinho pra te ver Eu me aceita assim Como eu sou Me dá seu carinho Amor Joga e canta assim Tô coladinho com você, tô colado com você E agora já não tem mais volta É te dar água na boca É te dar água na boca Tô coladinho com você, tô colado com você E agora já não tem mais volta É te dar água na boca Tô coladinho com você, tô colado com você E agora já não tem mais volta É te dar água na boca Essa paixão é poderosa Quem gostou joga a mão e faz barulho No três, eu quero ver o caldo, as caldas Tirando o pé do chão, beleza? Um, dois, um, dois, três, vai, tchau! Coisa mais linda do mundo, rapaz! Vi seu sorriso em meu sonho Eu escutei tua voz ao vento Senti seu cheiro cada vez em mim mais perto Virei o louco, nem ouvi chegar Pra te encontrar em algum lugar do mundo E mesmo sem nunca ter te tocado Me envelhecia No bem lá no fundo Assim vem! Sinais Me mostraram o caminho até você Vaga a luz que eu fiz Sem perceber Que o fim da estrada O mar Negócio é o seguinte, caldas Joga a mão e solta a voz Que eu quero, eu me vou Sinais, né? O meu caminho é você E ninguém no mundo vai fazer Eu me sentir de novo assim Sinais vindos Um lugar tão longe Às vezes se escondem Um farol e uma ilha Numa noite tão vazia Eu beijei você Joga na palma da mão e toma assim Vai! Tchê, 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 tchê É nóis e caldas novas a mais Segura assim Vai! Vi seu sorriso em meu sonho Segui seu rastro na areia do deserto Eu escondei tua voz ao vento Senti seu cheiro cada vez de mim mais perto Virei do louco mesmo que chegaram Pra te encontrar em algum lugar do mundo E mesmo sem nunca ter te tocado Não me pertencia Vem, vem lá no fundo Vem! Sinais me mostraram o caminho até você Vagalumes que eu fiz é perceber Que no fim da estrada Como a luz parece ser Canta aí com o coração Vai! Os sinais me ajudam a perceber O meu caminho é você E ninguém no mundo vai fazer Me sentir de novo assim Os sinais me induzam o lugar tão longe Às vezes se escondem E um farol e uma ilha Numa noite tão vazia Eu quero ver a coisa mais linda Do mundo assim Vai! Sinais me ajudam Lindo demais De novo assim Sinais me induzam o lugar tão longe Às vezes se escondem E um farol e uma ilha Na noite tão vazia Eu beijei você Até o amanhecer E um farol e uma ilha E um farol e uma ilha Boa noite Caldas Nova Tudo bem com vocês? Que coisa boa, rapaz Que emoção Que honra Tá subindo nesse palco Pela terceira vez na minha vida Obrigado demais pela presença Por todo esse carinho de vocês Goianos Brasileiros Brasileiros de todos os estados Rapaz, aqui hoje Um beijo no coração de vocês Todos os fã-clubes que vieram Galera dos cartazes, das faixinhas Me respondam só uma coisa Vocês estão prontos? Pode ir Tudo bem Vai Pode ir Tão legal E o que eu sofri Esprego que não sou pra igual Se queimar A espalha Vai Joga a mão lá em cima e quebra tudo Então assim vai Não use mais o plural Não fale de nozes Como se tudo ainda fosse igual Não tente se desculpar Você não tem moral pra me dizer Que sabe o que é mal Eu te juro Eu vou nunca mais Vai Eu jamais vou me entregar Joga e canta Pode ir Tudo bem Você não sabe o que é gostar de alguém Pode ir Tão legal E o que eu sofri Espero que não sou pra igual Fiquei mal Mas passou Você não sabe o que é amor Quem tá apaixonado Joga a mão e faz barulho Não fale mais o futuro Não fique aí pensando Que eu juro todo por seu medo Não vamos mais se enganar Tem marcas nessa vida O tempo não vai apagar O tempo não vai apagar Eu te juro Nunca mais Nunca mais vou me entregar Assim vai Pode ir Pois Tudo bem Você não sabe o que é gostar de alguém Pode ir Tão legal E o que eu sofri Espero que não sou pra igual Fiquei mal Amar E o espaço Você não sabe o que é amor Olhando em meu olhar Você vai perceber que não há mais tempo pra nós dois Eu te amei do jeito mais profundo Que alguém pode amar outra pessoa Mas eu desisto de você Acabou Prepara com a mãozinha lá em cima Então assim vai E tira o pé do chão que eu quero ver É assim, ó Pode ir Tudo bem Foi Você não sabe o que é gostar de alguém Não sabe Pode ir Tão legal E o que eu sofri Espero que não sou pra igual Fiquei mal Amar E o espaço Você não sabe o que é amor Pode ir Pode ir Tudo bem Você não sabe o que é gostar de alguém Pode ir Tão legal E o que eu sofri Espero que não sou pra igual Fiquei mal Amar O espaço Você não sabe o que é amor 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 Eu vou voar quem? Eu não vou Tira o pé do chão e toma assim vai A melhor é você Meu destino é você Joga amor acima e quebra tudo Caldas, caldas e vai Fejola, fejolinha Eu sonhei em subir bem alto E um dia te alcançar Minha estrela preferida O seu brilho está no ar Magnífica presença Que engrandece o meu ser O seu corpo tem a essência Que explica o prazer Um cometa Se eu vou encher O meu coração E estremecer o meu mundo Vai! Joga e canta então! Vou voar quem quero voar Do sonho alto Voar sem me parar Eu não vou ficar parado Vendo você se afastar A melhor é você Meu destino é você Fui feito pra você Fui feito pra você Foi aqui no Caldas Caltri Que eu senti a adrenalina, rapaz Meu coração Meu coração tá parado Meu corpo tá viciado Dessa loucada É a adrenalina Que me faz arrepiar Meu sangue pegue nas meias Quando você me incendi Preparo com a mãozinha do seu Acho que eu basto E tira o pé do chão Que eu quero ver Eu sou vidrado em você Que fica perfeita Não consigo entender É impossível te dizer não Você recriou as regras Estou na palma das suas mãos Tô me arriscando pelo seu amor Me aventurei pra ficar perto do seu calor Inconsequente Nossa paixão A cada dia Joga na palma da mão E solta a voz de tomão Meu coração tá parado Meu corpo tá viciado Dessa loucada adrenalina Que me faz arrepiar Meu sangue pegue nas meias Quando você me enxergue Vem me amar Meu coração tá parado Meu corpo tá viciado Dessa loucada adrenalina Que me faz arrepiar Meu sangue pegue nas meias Quando você me enxergue Vem me amar Eu sou vidrado em você Que fica perfeita Não consigo entender É impossível te dizer não Você recriou as regras Estou na palma das suas mãos Tô me arriscando pelo seu amor Me aventurei pra ficar perto do seu calor Inconsequente Inconsequente Nossa paixão A cada dia Uma nova emoção Meu coração tá disparado Meu corpo tá viciado Dessa loucada adrenalina Que me faz arrepiar Meu sangue pegue nas meias Quando você me enxergue Vem me amar Quando você chegar mais perto Vai ver Que a pulsação acelera Quando tô com você Essa magia Chega e domina Meu peito explode Joga na palma da mão Que eu quero ver só vocês Vai Meu coração Meu sangue Quando você me enxergue Vem me amar Meu coração tá disparado Meu corpo tá viciado Dessa loucada adrenalina Que me faz arrepiar Meu sangue pegue nas meias Quando você me enxergue Vem me amar Vem me amar Vem me amar Um beijo no coração de cada um de vocês Obrigado demais por todo esse carinho Por toda essa energia maravilhosa Que a gente recebeu pela terceira vez Aqui no Caldas Country Show Um beijo Boa festa pra todo mundo Boa noite Agora Tem os meus ídolos Então de chororó É isso Rapaz que honra Cantar no mesmo palco desses caras Aí mais tarde Tem o que mais Fernando Sorocaba Gustavo Lima Tem festa rapaz Até que hora Até meio dia até amanhã Com certeza Beijo Beijo no coração Valeu todos os fã clubes Galera do Brasil todo Que veio conferir essa festa A Grace E a Juliane Juliana A Cris Tiel Galera de Uberlândia Minas Gerais Aliá E tem Distrito Federal É isso Beijo me dando obrigado Fiquem com Deus Que nossa Sérgio de Aparecida Proteja cada um de vocês Quem gostou do show Joga a mão e faz barulho E a gente termina assim oh No fundo do nosso coração Eu amo vocês Até a próxima caudas novas Tchau 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 Eu não me ajoelhei pra ter seu coração Imperfeito Sou sim, mas dei o meu melhor Eu quero ouvir o coral mais lindo do Brasil Campeon assim, vai! Coisa mais linda do mundo Sua consciência não vai te deixar dormir Pois ninguém mais faz palhaçada pra te ver sorrir Ninguém vai te abraçar pra ver o sol se ir Ninguém vai escrever no muro umas horas de amor Mas se mesmo assim quiser me deixar As lembranças vão na mala pra te amar Eu vou descer aí no meio da galera Rapaz, não tô nem aí Vou mesmo Eu não me ajoelhei pra ter seu coração Imperfeito Sou sim, mas dei o meu melhor Até o fim Sua consciência não vai te deixar dormir Pois ninguém mais faz palhaçada pra te ver sorrir Ninguém vai te abraçar pra ver o sol se ir Ninguém vai escrever no muro umas horas de amor Sua consciência não vai te deixar dormir Pois ninguém mais faz palhaçada pra te ver sorrir Ninguém vai te abraçar pra te ver sorrir Ninguém vai te abraçar pra ver o sol se ir Ninguém vai te abraçar pra ver o sol se ir Ninguém vai te abraçar pra ver o sol se ir Ninguém vai te abraçar pra ver o sol se ir Sua consciência não vai te deixar dormir Pois ninguém vai sair esmagassada pra te ver sorrir Ninguém vai te abraçar pra ver o solzinho Ninguém vai escrever no mundo uma história de amor Mas se mesmo assim quiser me deixar As lembranças vão na mala pra te apontar Se você veio aqui com a pessoa que você gosta, se você tá do lado Conheceu uma pessoa maravilhosa aqui essa noite Ou veio com seu marido, veio com seu namorado, com sua esposa, sei lá Chegou o momento de vocês dois ficarem mais próximos um do outro Dá aquela juntadinha de leve, de leve Aquela fungadinha no cangote dela E fala assim no ouvidinho dela assim Meu amorzinho Saiba que o meu amor por você não é normal Saiba que o meu amor por você é incondicional Demais, demais Eu vou pedir ao sol Pra iluminar nosso caminho E todas as estrelas Pra enfrentar nosso destino Me leve onde for Segure a minha mão Pois sei que você vai Suba minha direção A gente é assim Temos tanta coisa em comum Você tem mar que em mim E pra você não sou mais um assim É nosso amor Tão forte como a noite Joga, vai! Eu vou subir as nuvens Pra desenhar o teu sorriso E no azul do céu Vou ver os seus olhos brilhando Em meio às estrelas Fico flutuando Em minhas digitais Já tenho um pouco de você Eu sigo os seus sinais Agir no carro ou te perder É incondicional Você tem a forma exata Pra me prender Em você É incondicional É incondicional Não chora não, companheiro Que é na voz É na voz A gente é assim E nos tanta coisa Por você não embarca em mim E pra você não sou mais um assim É nosso amor Tão forte como a noite Perfeito como o dia Eu vou subir as nuvens Pra desenhar o teu sorriso E no azul do céu Vou ver os seus olhos brilhando Em meio às estrelas Fico flutuando Em minhas digitais Já tenho um pouco de você Eu sigo os seus sinais Agir no carro ou te perder É incondicional Você tem a forma exata Pra me prender Em você Eu vou subir as nuvens Pra desenhar E no azul do céu Vou ver os seus olhos brilhando Em meio às estrelas E conflutuando Em minhas digitais Eu sigo os seus sinais Agir no carro ou te perder É incondicional Você tem a forma exata Pra me prender Em você Em mim às estrelas Já tenho um pouco de você Eu sigo os seus sinais Agir no carro ou te perder É incondicional Você tem a forma exata Pra me prender Em você Você tem a forma exata Gostou? Gostou, né? Você entendeu o recado Que eu tinha pra te passar? Não entendeu? Não, então eu vou ter que falar de novo Eu vou ter que falar Ai, 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 ai Ai, 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 ai Você tá cheirosa demais Ai, 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 ai Assim você mata o papai Ai, 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 ai É assim a linha, ó Nossa, nossa Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Delícia, delícia Assim você me mata Ai, 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 ai Se eu te pego A hora que terminar o show, você vai pra onde, Aline? Pro meu camarim, eu tenho uma ideia melhor Assim que terminar o show, vai no banheiro pra gente se beijar Cara de santa, mas não me engana não Se eu te pego, vai Se eu te pego, não Se eu te pego, não Se eu te pego, não Se eu te pego Três, ó Se eu te pego Se eu te pego Vem em mim, dó de rã Agora eu vi quem tô, 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 tô 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, oh, tô ficando bom, tô ficando bom. Ó, Lini, se você não quiser ir pro banheiro, vão lá pra minha casa que tá valendo também, viu? E ó, pode levar todas as suas amigas junto com você, pode levar, quem quiser ir. Você! A Lini, eu tô ouvindo o que você tá falando, viu? Tô ouvindo. Peraí que tem pra todas, tem pra todas, calma, tem pra todas. Agora, tem pra todas porque eu sou traíeiro. Eu sou traíeiro. Tira o pé do céu, calma, as glórias. De novo assim, eu sou traíeiro, sou guerreiro, tô solteiro, quero mais o quê? Quero mais verão, quero mais tensão, quero mais sepereiro, quero mais amor, dentro do coração, quero mais dinheiro. Quero mais sepereiro. Quero mais verão, quero mais verão, quero mais alegria. Quero Rio de Janeiro no tempo de paz, quero as meninas do meu Goiás. E joga em canto, porque eu sou brasileiro Eu sou do indorado Eu sou do... Eu sou do quê? Eu sou do caldas country, rapaz Espera aí, manda, manda silêncio, silêncio Para tudo aí, parou Silêncio, guitarra, teclado, baixo, violão Ô, ô, baterista Seu baterista Não tá ouvindo que é pra parar, rapaz? Vai ficar tocando até quando esse negócio seu aí? Ou você precisa eu ir até aí Subir em cima dessa bateria sua E te dar um soco na cara pra você parar? Agora ele vem, agora você vê essa bandeirinha aí, né? Paz, você quer paz? Eu vou mostrar onde você enfia essa bandeira sua Tá, que pariu, hein? Não, eu parei o show aqui, parei tudo mesmo Porque aconteceu um negócio comigo que eu tô... Rapaz, eu tô nervoso, tô até tremendo de nervoso, dá uma olhada Eu não tô aguentando nem respirar, mas de nervoso que eu tô Acabaram de jogar um negócio aqui no palco Que eu nunca imaginei que eu fosse passar por uma situação dessa Muito menos aqui em Caldas Novas Dá uma olhada, eu vou mostrar pra vocês, vocês não vão acreditar O que que jogaram, vou mostrar Olha aqui, o que que jogaram Dá uma olhada aqui Rapaz, olha aí, ó Dá uma boa de abraçar Abraça o menino, abraça Beijo, beija Pronto Dá o chapéu pra ela agora Deixa o chapéu aqui Dá o chapéu, dá o chapéu, joga o chapéu aqui Olha aí, a gente tá indo tudo Dá o chapéu, olha aqui Pega aí, Srila Pega aí pra mim Obrigado Agora põe o chapéu dele Tira a foto dela com o seu chapéu aí, tira Ó Alguém sabe me dizer como é que é o nome disso aqui? Porque pra mim isso aqui se chama pouca vergonha Isso aqui pra mim é uma safadeza, isso aqui não se faz Quem foi que jogou esse sutiã aqui? Quem foi? Quem? Não Não, não acredito Foi você Foi você que jogou esse sutiã, mano Como é que é o seu nome? Aline Aline, foi você que jogou? Então você me responda uma coisa Você trouxe esse sutiã lá da sua casa Pegou lá na gaveta e trouxe Ou você acabou de tirar e já jogou? Tirou agora? Prova, deixa eu ver Não, tô brincando Eu tô brincando ali Não, não acredito, eu acredito em você Agora a única coisa que eu tenho pra te falar Você tem que prestar atenção Abre bem esses ouvintes seus aí Presta atenção Presta atenção Falei igual o Pedro agora ali Presta atenção que só vou falar uma vez Tá prestando? Tá prestando atenção? Então vai Olha lá, hein Olha lá, hein Aline, Aline Meu amorzinho Sabe o que que eu quero? Eu quero tchu Eu quero tchá Eu quero... Eu quero tchu Eu quero tchá Eu quero... Pra cima se vai Pra cima se vai Vai cantar Como voz nega pira Eu quero tchu Eu quero tchu Eu quero tchu Eu quero tchu Porque hoje tu tá presa Fica caladinha, fica, fica caladinha Fica caladinha, desce, desce novinha Fica caladinha, fica, fica caladinha Fica caladinha, desce, desce Mãos para o alto, novinha, mãos para o alto, novinha Porque hoje tu tá presa Mãos para o alto, novinha, mãos para o alto, novinha Porque hoje tu tá presa Eu vou pedir pra você ficar Eu vou pedir pra você voltar Eu te amo E aí? Eu também Mas Eu vou pedir pra você me amar Eu vou pedir pra você gostar Eu te amo Prepara com a mão no céu assim É pra sair do chão então A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não veste dinheiro Só se quer De jeito na mesa Não quero dinheiro Quero amor Não sei o que eu espero Eu não quero dinheiro Quem gostou levanta a mão e faz barulho Queria ser um peixe Mergulhar no seu aquário Queria ser a data pra vacar seu calendário Eu e você Espera pra viver Que tal a gente agora misturar a nossa cor Pra ver a cor que estou aqui E cada um vosso amor Eu e você Quer pagar Joga e canta Se vai Pensa num chão liso, rapaz Que eu Diga que sou seu veneno e quer Pensa num chão liso, rapaz O que você quiser Pensa num chão liso, rapaz Tô louco pra me entregar E aí, paixão O meu coração Tá sonado Está no desejo Joga a mão no céu e toma Oh, oh, oh Pra mim Ah, ah, ah Com tudo o que eu quero agora É dar contigo E te amar Quem tá feliz Quem tá gostando Joga a mão e faz barulho Coisa boa, rapaz Me diga, me diga Pode dizer Eu entro com força Entro com força Diga que sou seu veneno e quer O que você quiser, mulher O que você quiser Pensa num chão liso, rapaz Me leva de uma vez A sua cama Me dá uma noite de prazer Joga o braço lá no céu e conta Então, vamos lá Vou demorar Eu quero ser o seu amor Oh, oh Tô louco pra me entregar Ah, ah, ah E aí, paixão O meu coração Tá sonado De tanto desejo Palma da mão Palma da mão Oh, oh Tô louco pra me entregar Ah, ah, ah Tudo que eu quero agora Tá contigo E se amar Vim, oxe Vim, oxe Vim, oxe Vim, oxe Vim, oxe Eu tenho aqui, rapaz Tô louco pra me entregar Ah, ah, ah E aí, paixão O meu coração Tá sonado De tanto desejo Eu também quero ser o seu amor Eu também quero demais Tô louco pra me entregar Ah, ah, ah Tudo que eu quero agora Tá contigo E te amar Eu também quero ser o meu coração Eu também quero ser o meu coração Calma aí, peraí, calma aí Calma aí, peraí, peraí Ela é a música mais tocada do Brasil, rapaz Já emocionou muita gente por onde a gente passou Por esse Brasilzão afora Acabamos de chegar de uma turnê internacional Nos Estados Unidos e na Europa Ganhei disco de ouro em Portugal, rapaz Fiquei feliz demais da conta Graças a vocês, meus fãs E mesmo eu tô lá em Londrina E vocês aqui em Caldas Novas Afinal, quem foi que disse Que a gente precisa tá colado pra tá junto? É o nome? Então, você que ama demais alguém E tem alguma coisa impedindo vocês de ficarem juntos Essa canção foi feita pra você Olha pra pessoa que você ama E fala com o seu coração Te vivo Joga a mãozinha no céu assim Caldas Novas, vem De um lado pro outro Quero ver vocês cantando com o coração, vem Quando me sinto sorte Faço mais presente Eu fecho os meus olhos e enxergo a minha mente Em questão de segundos Vou pra outro mundo Outra constelação Não dá pra explicar Ao ver você chegando Qual a Qual a sensação Qual a sensação E infelizual É o nome? Não dá pra explicar Avi Quando me sinto só te faço mais presente Eu fecho os meus olhos e chego a gente Em questão de segundos contra outro mundo, outra constelação Não dá pra explicar ao ver você chegando qual a sensação A gente não precisa estar colado pra estar junto Os nossos corpos se conversam por horas e horas Sem palavras tão dizendo a dor em esplante um pro outro O quanto se adoram Eu não preciso te olhar pra te ver em meu mundo Porque aonde quer que eu vá Tudo, tudo que eu preciso Canta que eu quero, meu irmão Os seus palavras tão dizendo a dor em esplante um pro outro Eu não preciso te olhar pra te ter em meu mundo Porque aonde quer que eu vá Você está em tudo, tudo, tudo que eu preciso Te vivo Eu vivo vocês demais Coisa linda E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto